Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais uma Gameplay, mano. E a partir de hoje é com o Charizard. Faz um tempo já que eu não jogo com ele. E ele aí que é um allrounder muito forte, cara. O lutador, né, pra ficar mais fácil. Meu Deus, cara. Mano, eu gosto muito de jogar com ele, cara. Na verdade, ele é o Pokémon que eu tenho mais partidas. Ai, errei. Mentira. Não, eu errei, de propósito. Meu Deus, por que eu tô sozinho aqui? Não tô entendendo nada, cachorro. Eu tô falando tudo. Tô ficando gigante aqui, cara. Zero hora, vem aqui, será? É, veio. Tô aqui formando. Já tomou dano lá. Não vou ajudar, não, cara. O cara entrou errado. Ele tem que saber a posição dele, pô. Já tinha jungle. O cara foi lá e pegou jungle. Então, agora. Mano, aqui é complicado, por que os caras meteu logo um suporte e um Lucario. Qualquer coisa com o Lucario fica roubado, né? Galera, pra quem tiver chegando novo aí, se inscreve. Deixa aquele likezão. Vou flechar, cara. Falei, mano. Qualquer coisa com o Lucario fica roubado, velho. Ainda mais um other guys. Ah, não deu pra pegar, não, cara. Se dá pra roubar isso aqui? Eu não sei se eu upo o soco, cara. Tô na dúvida agora. Vou upar o soco. É, deu um dano, deu um dano. Pelo menos o soco, se eu upo o penche... Sério, propaganda. Eu aqui numa explicação lógica. De bagulho roubado. Se eu upo o soco, eu consigo trocar com o Lucario, tá ligado? Se eu não tivesse o soco, eu ia ter que ficar só pokeando ele. Ó o dano, ó o dano. Socão, mano. Socão, bota a marra. Ai, cadê meu jungle, cara? Vai nascer o bicho aqui, velho. Os caras já solou tudo o negócio ali. Se eu pegasse o level 7, cara, ia ser muito bom. Porque é só atacar a espiral de fogo ali, já era. Qual a chance de eu roubar esse negócio? Tem chance nenhuma, eu acho, cara. Eu tô, eu tô, eu tô. Senhora, cara. Meu Deus, cara, esse cara tá brigando lá, velho. O cara não para nunca. O cara desceu aqui, velho. Meu Deus. Mano, o Zero Hora não sai da base, velho. O cara é nojento, mano. Pô, cara, tá o time inteiro aqui, velho. Dá um cover aí, mano. Caramba, mano. Zero Hora sem vida. Ele prefere ficar parado aqui em vez de dar uma base e voltar. Ajudar o time, não. Ah, mano, o que que é isso, velho? Nossa senhora, cara. Ai, mano. Por que que eu caio com uns caras desse no time, velho? Eu não entendo, mano. Eu só quero fazer uma gameplay, cara. Só isso. É cá uns doentes desse no time. Mano, o cara sem vida, ele prefere ficar esperando a torre encher a vida dele do que ele da base e voltar. Fazer uma coisa útil. Ó, tem quatro aqui, mano. Se nós matar esses dois... Agora eu tô de root, né, pai? Quebrou. É isso, velho. É disso que eu tô falando. Já gastaram tudo em mim aí, ó. Agora se vira, meu creio. Vou pegar o ult de novo, porque o ult do Charizard é roubada, mano. Aqui deu ruim, hein? Ah, mano, mas eu acho que agora a próxima ult eu vou guardar pro Zapdos. Tchau, tchau. Pode tirar o cara da linha e o Zapdos vai nascer em 10, cara. Pode tirar o cara da linha e o Zapdos vai nascer em 10, cara. Pede-se, tem어서, temi aqui. Pode tirar o cara da linha e o Hubert vai nascer em 10, cara. Eu tô falando o cara da linha e o puto a linha e o peito. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! Opa! Vou voltar, vou voltar O cara tá morto Nossa, mano A gente perdeu os hábitos porque os caras Tá brigando lá, velho Ai, mano, do céu Esses caras, eu não entendo, velho Os caras se preocupam Olha, mano, olha se zera hora Ele tá correndo atrás de kill, velho Meu Deus, moleque Eu não entendo esses caras, velho Ah, mano, que que é isso, velho? O cara entregou os hábitos Pra tentar pegar uma kill no suporte, mano O que é isso, mano? O zero era muito nojento, velho Que time ruim da porra O cara entregou os hábitos Pra tentar pegar uma kill no suporte Só isso Mano, eu fico abismado, mano Na moral mesmo Eu dou umas risadas assim Mas é risada de ódio, tá ligado? O cara que Eu vou nem falar nada Que esses caras aí devem Ser uma criança de dois anos jogando Certo, galera Essa foi a gameplay Pra quem gostou Deixa o likezão Comentário Tamo junto Valeu, é nóis Tá ligado, tá ligado?